E aí, galera! É a Thayna Costa, tá? Gente, a voz até falhou no começo. Mais um dia aqui em BH, né? Estou indo fazer um ensaio fotográfico pra postar no meu Instagram, porque eu tô muito sem foto, né? Do tipo, meu. Então é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Quero ser a sua notificação preferida. Deixe seus comentários aqui que eu vou estar de olho em todos. Beijos e bora que bora! Tô aqui com este maravilhoso. Vem se apresentar, que você tem que ser apresentante. E aí, galera! Meu nome é Juninho Abrantes. Estamos fazendo umas fotos bafo aqui. Pra quem não segue, a gente lá no Instagram, a gente tá perdendo de ver em tempo real as fotos e tal e tudo mais. Arroba Thayna, arroba Juninho Abrantes. Então a gente vai finalizar a foto. A gente já fez, não foi? Várias ali. Aí agora a gente vai finalizar aqui, porque o sol foi embora. Cheguei bem cedinho também, né? Mas tudo bem. Chorando se foi, vai dar bom. Gente, do nada, a gente deu na telha ali, de ir num babado. Deu na telha, nem dormiu, nem dormiu essa noite. Mas deu na telha ontem, então significa que deu na telha. Nunca vim pensando com o horário. Hoje ela falou assim, amor, vamos que a gente tá atrasado. Eu falei, o quê? Vou nem falar nada do babado, não. A Carol tá indo com a gente, que ela é cúmplice. Cúmplice. Muito responsável. Ela é a responsável, mas é porque eu e ela adoram. Chegamos no local. Já estamos, quer dizer, chegamos mais ou menos. Passamos a portaria agora. Já estamos no local pra vocês verem a surpresinha. Não, eu acho que é nessa aqui, sério. Gente, a Carol passou sete casas. É essa aqui, não é aqui, ó. É essa aqui? É essa aqui, com certeza. Não, peraí, deixa eu ver. Não, não é esse não. Deixa eu ver. É a nona casa que ela fala, que acho que é essa aqui, com certeza. É aqui? É aqui? É, eu acho que é. É, não é. É ou não é, Carol? Gente, alguém desconheceu, já vou avisando. Nossa senhora, Carol. Não, gente, é aqui, com certeza. É aqui, pode ir, pode ir na casa. Tem três homens ali, ó. Gente, tem a tamanha, né? Eu quero ver longe. O que foi? É o quê? Tá falando, aí tá conversando, rapaz. O que foi, Nini? Você é muito brava. Você é brava. Minha meniné. É meu parceiro, mais dinheiro. É teu parceiro? É parceiro, mais dinheiro. Ó, gente, só vim olhar, vocês lembram? Não, assim, né? Só vim olhar, tô indo vendo ainda, né? Tá vendo ainda, né? Vou pegar ele em casa, vou continuar olhando. Olha como é que ele tá olhando. Vai ir pra crescer, eu vou ter que olhar crescendo também. Vamos comprar umas coisinhas pra ele agora? Então, tem que ver se vai tá aberto, né? Vamos ver, vai dar tempo. Quero ver a reação da sua mãe. Até salão eu cancelei. Eu ia pro salão dela hoje. Gente, a gente agora está indo lá num babado pra comprar um monte de presente pra ele. Um monte de coisinha, né? Olha aqui! Olha quem veio pra casa com a gente, meu Deus! Ave Maria, juro, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz por mim, eu cheirava focinho de cada cachorro que eu tinha visto hoje. Tá arrumando uma saga pra cheirar focinho, além de vocês não tem noção. Olha, chegamos aqui. Olha, gente, o que que tem? Ai, meu Deus. Olha, gente, porquinho da Índia. Nunca tinha visto porquinho da Índia. Fofinho, nenê. Olha, gente, a gente vai levar dois desses aqui, ó, que é momentâneo. Depois a gente vai comprar as coisas real, né? Pra colocar água e raçãozinha. Esse é uma cheirinha também, olha. Olha o que deixa a comidinha. Ai, tem tanta coisa, tanta variedade de coisas, meu. Olha isso aqui. Tá cago aqui, né, filho? O cachorro vem aqui, bebe, bebe, bebe a hora que quer e pronto. Ah, vamos levar esse aqui também. Esse aqui é pra colocar ração aqui dentro e aí o cachorro vai brincando e vai caindo a ração e ele vai comendo. Ah, é? Isso é a cara da Cefra. Ele, eu acho que ainda não tem essa habilidade. Depois a gente pega um desses aqui, quando a gente estiver morando lá em São Paulo, a gente pega um desses assim, ó, maiorzinho, sabe? Mas é caro, tá, filho? Olha o tamanho do peixe. Olha, deu pra ver. Olha isso aqui, que lindo. Pra Cefra, né? Ih, dele, não sei se tem azul, ó, tem azul. Ó, uma coisa que eu vou também levar é esse aqui, ó, pra xixi, que aí ele faz xixi e a gente taca, isso aqui é um pozinho, a gente taca assim. Aí dá pra varrer. Aí dá pra varrer, né? Fica ótimo, porque aí ele suga, fica igual uma gelatina. É, aí dá pra varrer tranquilo, ó. Xixi vira pó, é só varrer, ó. Tapetinho também, hein? Tem que ser esse aqui de carvão agestivado. Vai, tem que ser de carvão agestivado, não entendo nada. A mãe de pet aqui sabe que... Por quê? Tem ser de carvão agestivado. Porque esse aqui já tem o atrativo e eles vão... Ah, já tem atrativo. Aí você coloca ele mais o que a gente tá levando. Perfeito, nice. Então leva esse, então. Vamos levar. Carvão agestivado. Vamos fazer até o teste com a Sephora, né? E mamãezinha... Acho que eu vou levar o pequenininho, porque ele tem que misturar. Vou levar só um pequenininho só pra... É só pra ele. É. Olha isso! Um guarda-roupa, gente. Eu acho que tem... Olha a da Sephora. Ela tem um assim, ó. Gente, a dela é a mini da Amini. Entre todas as minis. Nem essa aqui serve na dela. Eu acho que nem essa aqui serve, ó. Nem essa serve? Você acha que essa serve? Não, serve não, amiga. Essa é do tamanho dela. Oi, gente. Imagina, gente. Quando ele estiver com friozinho, tá calmo desse. Olha aí, eu tô passando mal. Leva. A Sephora tem um desse. E esse? Gente, eu não tô dando conta, não. Juro. Gente, olha isso. Menine, menininha. Isso também é a Chloe. Ai, que fofinha. A Chloe leva tudo pra cá, pra dentro. Ela leva tudo pra cá. Tudo, chinelo, o que tiver. O que tiver, ela leva. O azul é bonito dele. É lindo. A Chloe ama isso. Esse, vamos levar o azul pra ele. Leva o azul, é. Tem que encher ele de brinquedinho, porque ele tava com dois irmãozinhos. Então ele pode passar a noite triste. Aí a gente vai ter que comprar bastante brinquedo pra ele. Tem que levar o macaquinho, né? Todos gostam de macaquinho, gente. É incrível. Cadê? Gente, vocês não sabem, é a Chloe desse tamanho aqui, ó. Ela vai ficar desse tamanho, né? Porque ela é menor que isso ainda, se brincar. Olha o macaquinho. Azul. O enxoval dele é todo azul. Ele é todo azul. Ele é todo azulzinho. Todo azulzinho. Ele é enjoado. Vai ser faz barulho, né? Faz. Olha, é tudo azul. Tudo azul. Mas eu sou fresca, viu? Aí, ó. Aí, a brincadeira. Aí, a brincadeira. Enxoval, não é brincadeira. Enxoval. É isso, é filho, é filho. Vamos ter a relação do pai. É. Eu quero ver ela. Olha o pai ali, ó, parado. Amor, olha o enxoval. O enxoval. Olha o quanto que deu. Mil reais de brinquedo? Se ela não brincar com todos esses brinquedos aqui, nós ainda vamos... Ele... Rapaz, respeita o menino, rapaz. Olha o tanto de coisa. Não, isso aí já é ração. Já é caminha dele. Já é um monte de coisa. Só que aqui embaixo, meu braço tá doido da academia. Eu não tô conseguindo mexer direito. Não consigo nem ver. Tá lá embaixo, no chão. Olha. 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 Olha, 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 gente. Essa aqui é a maior da família dos dogs. Olha o tamanho dela. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. A Chloe é atentada. Gente, olha o tamanho da Chloe dele. Ô, minha mãe. Que foi, mamãe? Que... Essa doguinha aqui é menor que eu. Tá me assustando. Tudo bem? Linda, maravilhosa. A gente te ama, viu? Tudo bem, mãe. Então a gente tem que te contar uma coisa que eu queria colocar você... Na mesa. É, eu fiz um teste hoje e você está... Tem que estar preparada. Por isso que eu não fui pro salão. Aumentou a família, literalmente. E você vai ser... E você vai ser vó. Vó pela segunda vez. Segunda, amiga? Eu sei que é mentira. Não é. Não é? Não é? A minha tá grávida. Ai! Olha o tamanho da Chloe, que é do... Olha o tamanho da Chloe. De um peco. Olha o tamanho. Esse aqui é da Carol, do Paulo. Olha o topinho. Ai, não, meu Deus. Tem base? Eu quero demais. Eu quero demais. Gente, a Chloe, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Ela é um pouco. Olha, olha. Ela só vai passando. Olha o tamanho dela. Foi a revolta, né? Deixa eu fazer uma lenteira. Tem certeza? O mole. Isso, amor. Vai treinando. Vai treinando. Porque quando eu estiver lá na semana, você vai limpar tudo. Gente, vamos tomar banho? Vamos. Eita, meu Deus, eu acabei. Chega, ficou quieto. Calma, neném. Você nunca quis entrar. E agora quer entrar. Pronto, vamos começar o processo. Meu, ele vai ficar do tamanho de um rato. Amoradinho. Quietinho demais, mulher. Não, a Chloe nunca ficou assim. Aposto que ela se achou também, não. Aposto que não. Tomou banho, foi. Que dia do banho você? Gente, tomei banho, já sequei. Já tô bonito. Cadê? Você aí, mamãe? Eu sou um ossinho bonito. Olha, papai. Como eu tomo, pai. Olha, papai. Uma bolinha de pelo. Ô, gente. Olha a roupinha no couve dele. Ele couve na Chloe. Ai, Chloe. Olha a tamanho dela, gente. Vocês têm ideia. É quase um pinte. E o outro já tá aqui. Eu capo tá de sono. Já foi. Olha quem tá aqui, gente. Veio pra ficar com o irmãozinho. Ainda tá se acostumando. Mas eu já tô começando a brincar. E o outro tá aqui, ó. No braço. Olha o que eu te falei. Rafael veio aqui, ó. Deixar a Sephora. Rafael! Olha a mãe do Fael, gente. Cadê ela? Olha a mulher se escondendo. A mulher tá tímida. Ela é tímida. Ela é assim mesmo. Ela é tímida. Olha quem tá mimindo com a gente. Olha o Vitor. Olha como é que ela tá. Mamãe, eu chamo. Mãe, tá mimindo, mamãe. Tá sonhando, gente. Tem que falar baixo por causa das crianças. Mima ele, mozinha. Fique as câmeras. E a Sephora, olha como ela tá. Tá morrendo de saudade de mimir com mamãe. Minha não é muito linda. Vitor. Eu tô mordendo a orelha do cachorro, Vitor. É resentido. Quando eu filmo ele, ele para. Olha como é fácil. O que você tá fazendo? Não, amor. Tô filmando Sephora, vai. E já, mamãe, maltitinha, maltitinha. Olha o que virou o quarto. É isso. Essa aqui seria pra ele e a azul seria pra ela. Porque a azul tá maior, tá do tamanho dela. Beijo pro povo, mamãe. Beijo pro povo. Ali, assim, na pera. Não, calma. Calma, esquece que esse bicho é uma modalidade. O que pode virar a câmera. Dá beijinho pro povo, neném. Beijo pro... Amor, gente, tô feio, quero aparecer não. Nossa, vou pro print. Tchau, gente. Boa noite.